Oi gente, tudo bem com vocês? A Manu vai contar uma história. Como é o nome da história? Três porquinhos. Três porquinhos. Um, dois, três. Então tá, pode começar a contar a história. Fala assim, era... Fala mais alto, né? Ninguém vai ouvir. Era uma vez três porquinhos. Com os porquinhos? Três. Três porquinhos? O que aconteceu? Eles foram montar uma casa. Eles foram montar casa, cada um tinha uma casa diferente ou era tudo igual? Uma casa diferente. Legal, então fala aí, o que que o primeiro fez? Primeiro fez de palha. Casa de palha? Vixe, perigo, né? O que que aconteceu? Uma casa de tijolos. Outro fez casa de tijolos? Sim, esse tá melhor. E o terceiro? A casa de... Mandei? Sim. Então fala. Vai. Que perigo essa casa. Casa de madeira. Que perigo também. Que perigo mesmo, né, gente? Mesmo que cair, vai tomar a cabeça de um amigo. Vixe, meu Deus, eu quero estar longe, eu quero estar longe. Esse porco é mole? Esse porco? Parece um grudento. Esses porquinhos? Sim. Muito, muito moloide. Moloide. Moloide, que me faz uma massinha. Vai, faz uma massinha, faz uma gelatina, né? Gelatina mesmo, é gostoso. Eu gosto de gelatina. É, você gosta de comer o porquinho. Porquinho de gelatina. Tá bom, então continua a história. O que aconteceu com esses três porquinhos? Eles vão montar uma casa e... Deixa eu ver, deixa eu ver. Então, Manoel, você falou que primeiro ia fazer uma casinha de palha, gente. Deixa eu ver. Gente, tô vendo uma casinha de palha aqui. É de verdade, né, Mar? Verdade mesmo. O que aconteceu? Quem te veio? Ele veio um lobo. Ai, que medo. E ele desfabre a porta. Toque, toque, toque. E o porquinho? Não abriu. Não abriu. Deixa eu mostrar pras pessoas. Gente, olha o lobo ali. Ai, que medo. Bateu o toque, toque. Olha, olha, olha isso aqui. Mãe de medo, mãe de medo. E depois, o que aconteceu? Professora Manu? Eu sou professora. Agora você é minha professora, você tá me contando histórias. Eu sou sua aluninha. Sou aluninha. Ó, você é o vizinho. Tirou, tirou. Não abriu. Que esperto que ele era, professora. E... Passa a página. Ele não abriu. O que aconteceu? O que o lobo fez? Soprou. Como que ele soprou? Vai ali, vai. Vamos fazer as duas junto. Mais. Última vez. O que aconteceu com a casa do bichinho? Do plantinho? Vamos ver? Desmontou. Jesus que aconteceu com a casa dele. Montou. Desmontou. Desmontou, gente. Você adiugou a casa dele. E o lobo que quis fazer o que? Quis atacar quem? O? Porquinho. E o porquinho fez o que? Saiu? Saiu de casa. Não, está correndo. Para a casa de quem? Do irmão? Do segundo irmão. Do segundo irmão. Beleza. Continua a história. Está gravando aqui, tá? Olha lá. Aí. Vamos ver. E ele foi na casa de alguém no irmão dele. Do segundo irmão dele. No irmão dele que só fez a casinha como? Ai, minha barriga. É? Ai, gente. Que tadinha. E o irmão dele fez uma casinha de quê? Fala pra gente. A gente está curioso pra saber, né, gente? Tamentou, né? Fala. Casa do quê? De? Madeira. Madeira. Pode soltar um saco? Não, dá pra falar. Ai, ai, ai. Que solinho. Né? Que o quê? Solinho. Fique. Vai, vamos lá. Conta que o seu porquinho solta. A sua pessoa vai estar vendo a casa dela. Vai ver lá na televisão dela. Então, o que aconteceu com a Pia? Agora, com o segundo irmãozinho dele, o que ele fez no meu caso? Por quê que ele fez? De madeira. De madeira. Um pouco mais forte que de palha, né? Não é? Sim. O que aconteceu com o porquinho? A folhinha dela? Não é? Quem é a porzinha? Porzinha. Olha. E árvore? Peraí. Tem baba. Baba? Creta com baba. Olha lá a língua dele. Ele fala, hum, que delícia. Vou comer esse porquinho lá. Olha o irmãozinho dele. Gente, a casinha dele. Ele estava assim, hum, vou comer esse porquinho. Hoje vou matar minha fome. Minha fome. Tá bom. O que aconteceu? Continua contando aqui. O povo quer saber. O que aconteceu com esse porquinho? E ele colocando que ele não terminou ainda aqui. Ele vai entrar dentro? Vai entrar dentro? Não, aqui. Vai, na verdade. Tem um pedaço de madeira embaixo para pôr na casinha dele. E ele... Vai, vira aí. E ele não aconteceu com o lobo. Ele ficou com medo. Lobo? Ai, coitadinho, né? O que o povo fez? Ele se montou. Ele fez o quê? Ah, tem uma porta aqui. Ele fez o quê? Ele fez o quê com a casinha de madeira? Ele começou a sofrer. Soprou, soprou. De novo? Vamos lá, vai. Gente, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver, vamos ver. Meu pai, ele se batizou com a casa dele. Olha lá, olha lá. Derrubou, derrubou, meu Deus amado. Porque ele assoprou muito. E o porquinho fez o quê? Ele ficou parado ou ele se escondeu? Escondeu, ué? Ai, com medo do lobo. O lobo podia comer ele, né? Esse bando de tímulo. E ele? Sim. Fala, pode falar. Ele escondeu. Ele não achou ele para comer. Ai, graças a Deus. Ele está com fome. Ele comeu. O porquinho. Ele não comeu, não, que é o porquinho. Ele se escondeu, lindo. Graças a Deus. Ele tem uma barrigona. É o... Vamos mostrar a barriga no foco? Ah, querido. E o barrigão, e o barrigão do lobo. Cabe três porquinhas dentro. Meu Deus, olha a boca dele que enorme que é. Hum, no pedinho. Tá bom, continua aqui, vai. E depois, quando seu? E o outro irmãozinho dele, o que ele fez? Opa! Misericórdia, misericórdia. É. Vai, quando seu? Tá lindo. Gente, quando o médico não se preocupou com catarata nos dois bichos. Eu também, porque eu já teve. Eu teve no baladão, então eu não parava de ter. É, você tem estrabiço, né? Uhum. Tá bem melhor. Isso é o... A minha amiga. Minha amiga é... Valentina? Valentina mesmo. Legal, só outra amiga Valentina, né? É verdade. E aí, o que aconteceu? Então... Gente, o terceiro irmãozinho dele fez a casa dele. De novo, daí a língua. De novo, o lobo tá assim, gente. Tá a língua assim, ó. Hum, hum, hum. Vamos comer. Hum, isso parece gostosinho. Quer demonstrar pra vocês, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha a língua dele lá, ó. Tá olhando pra cá, ó. Olha os dois irmãozinhos chegando lá pra pedir socorro. Ali, ali, o lobo. Eu vou na casa de um de outro, entendeu? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora nessa casinha? O irmão dele vai abrir a porta pra ele? E ele? Não, não. O irmão dele vai abrir a porta. O irmão deles vai abrir a porta. E ele? Ele quem? Ele, que ele nasceu na torre. E ele achou legal. Não, espera um pouquinho. Para um pouquinho, espera um pouquinho. Na casa de madeira, chegou o irmãozinho, os dois irmãozinhos do porquinho. Um que o lobo derrubou a casa de palha, outro de madeira, não foi? E ele foi entrar? Deixou, né? Não, não. Deixou os irmãozinhos entrar na casa de tijolo? Sim. Sim, e o lobo ficou lá fora, lá o lobo lá. Tem colorido aqui. É verdade. Vamos ver se é colorido. É colorido lá, gente. É colorido, olha lá. Cara, não é assim. Tá bom, vai ver mais, mais. É aqui, olha o canto. Vamos mostrar. Aqui, ó. Ai, que lindo e colorido. Olha lá, casinha. Não, eu tô falando essa marca. Já vi, você já viu isso aqui. Aqui, ó. Tá bom, vai. Continua a história. O que aconteceu? Ele sobrou de novo? Esse lobo sobrou mais uma vez. E ele? Conseguiu subir na torre e ver a árvore? Quem que subiu na torre? No chaminé? Espera um pouquinho. O lobo soprou? Ele conseguiu. Ele soprou, né? Ele fez como? Então, vamos soprar, mas ele soprou. Na terceira casa. E a casa não... Derrubou. Não caiu. É, tem um livro aqui. É, não caiu. Por que não caiu? Porque foi construída com tijolos, gente. E ele não conseguiu sobrar. Mas dessa vez, o lobo não conseguiu derrubar a casa de tijolos com sobra. Mas eu toque a vela aqui. Ele teve que comer a vela, é verdade. Mas eles ficaram salvos, você sabia? Ai, tem outro colorido aqui. Aqui também. O que que fala? O lobo com nervoso? Ah, ele foi no chaminé? Gente, o lobo chama ele seu. Tem mais colorido aqui. Olha o chaminé. A chaminé aqui, ó. A chaminé aqui, ó. Saindo fumaça. Tá vendo lá o lobo? Ficou em cima. Um fogo? É fogo, né? Se queimou. Ele se deu mal, esse lobo malvado. O lobo malvado. Os três porquinhos, né? Vira aqui. Acabou a história? E ele ficou muito grisco. O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e saiu de lá pegando fogo. Misericórdia aqui. Mas fala aqui, ó. Fala o final da história. Os três porquinhos foram felizes? Foram felizes? Felizes para sempre. Os três porquinhos foram felizes para sempre. Deixa eu mostrar para sempre. Olha lá os porquinhos lá. Na casa do irmãozinho. O irmãozinho foi mais esperto, né, Manu? Fez a casa de tijolos, né? O que você aprendeu com essa história? Que as casas têm que ser feitas do quê? Feitas de madeira? Não. As casas têm que ser feitas do quê para não cair? De... 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 Do quê? De... Essa última aí, ó. Tijolos. 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 Porque essa casa não cai à toa, não. Né? Só um terremoto, assim, né? Uma chuva forte para cair, né? Então tá bom. Dá tchau, pessoal. Tchau! Tchau! Agora você que lê. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Eu e a Deu, Eleni, ela e Manuele. Eleni e Manuele. Leni e Manu. A gente agradece muito a presença de vocês aqui, tá bom? Muito obrigada. Beijo, um beijo. Tá bom, mas vamos lá, beijo. Boa noite. Ou bom dia. Ou boa tarde. Ou até mesmo boa madrugada. Se vocês estão vendo esse vídeo agora. Gente, vou fazer umas perguntinhas para a Manuele antes de eu ler o livro com ela. O lobo significa o quê? O nosso inimigo. Inimigo. Quem é o nosso inimigo das nossas almas? É o de... Deus é amigo. Quem que é o inimigo? É o diabo, né? O lobo simboliza o diabo. O que é que quer não destruir? Jesus é a rocha. Tijolo firme. Se você constrói sua casa na rocha, o lobo, o inimigo, o diabo, não consegue derrubar, não é mesmo? Porque você está firme na rocha com Cristo. Amém? Eu sou a rocha da rocha. Amém. Amém. Porque você é grande. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e destrói nosso inimigo. Graças a Deus, né? Amém? Eu quero. Amém. Mais beijo, Caí. Mais beijo, Caí. Mais beijo. Lua. Lua.